Saudações a todos, a todas, aos colegas farmacêuticos e farmacêuticas, a sociedade em geral. A Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, SPAC, tem enorme prazer e satisfação neste momento de parabenizar o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo pelos seus 60 anos. O Conselho Regional de Farmácia de São Paulo é o maior conselho da categoria farmacêutica do Brasil e sempre pautou a sua atividade com grande intensidade. Além das suas atividades tradicionais e características do Conselho, que é a regulação da profissão farmacêutica, dando tranquilidade, qualidade e segurança à atividade do profissional, o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo sempre pautou por um enorme esforço no sentido de qualificar os farmacêuticos. Não só de São Paulo, como do país, principalmente através de um congresso que já é tradicional, feito praticamente todos os anos, com grande aceitação e com grande presença. congresso esse de alta qualidade científica. Portanto, para encerrar, nós gostaríamos de deixar novamente o nosso abraço e o nosso grande respeito e elogio pelo atual presidente, assim como por todos os presidentes que antecederam, que ajudaram a construir o que é hoje o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Muito obrigado.